Chama o tela, espectador, meu diretor. DDD 3399-1114-43, vamos comigo. É a vossa garganta. Olha ele aí, olha. Olha ele aqui. Olha lá. Nessa época ele tinha cabelo, né? Foto antiga lá. Boa tarde, o Gabigol deita. Boa tarde, Nico, tudo bem? Tudo jóia? Passando para parabenizar o nosso cine. Viu como ele é chamado? O Elton Cunha, ontem foi aniversário dessa fera da captação. Grande parceiro, um dos meus mentores no audiovisual. Nessa foto há seis anos, olha lá. Viu? Estávamos indo para Tchó-Tchó fazer cobertura jornalística em um evento agro. Forte abraço, meu nome é Jean Souza, do Vila Bretas. Valeu, Jean, aquele abraço. Eu gostava mais do Elton na versão de cabelo também, sabia? Alô, Bebiana. Vanilda, boa tarde, Nico, tudo bem com você? Ah, Vanilda, eu estou bem. A garganta está doendo, né? Hã? É sua sogra? Então, eu estou bem. Tem um assunto para conversar com a senhora. Vamos à mensagem. Sou Vanilda, do Vila Império. Manda um abraço para a Bruna. Bruna, quem é a Bruna? Esposa do Nick. Vanessa, quem é? Cunhada. Emanuele. Micaele. É a menininha, né? Micaele. Da Kemely. Ah, e Kemely, né? Especial para a Tia Maria, lá de Tumiritinga, que está aqui em casa comigo. Então, aproveita que a Tia Maria está aí. Faça uma rodada de biscoito polvilho. E o Nick me leva aí, para eu abraçar todo mundo. Combinado, Nick? Mas ele não gosta muito da senhora, não, tá? Já falou cada coisa de só. Você já falou? É eu que não estou com a voz muito boa, senão eu ia contar tudo, tá? E marca o café que eu conto pessoalmente. Que aqui a audiência vai ficar sabendo, não é bom, não. Ah, só de suco. Só de suco, a minha voz está pouquinha hoje. Próxima. Olá, Nico. Boa tarde. Aqui é a Sueli de Revedo, do bairro Jardim do Trevo. Eu e minha família estamos ligados no seu programa. Sueli, beijo pra você. Olha o carrão da Sueli lá, ó. Ixi. Um ali, você deixa, filho. Próxima. Isso aqui foi no Luau, uai. No Luau, não é? Olha lá. Boa tarde, Nico. Só a massa do Jardim IP, governador Valadares. Gostaria de agradecer por nos prestigiar com a sua presença ontem no Luau. Você, como sempre, fez sucesso com a sua dancinha. Deus abençoe você e toda a equipe do BG. O BG é nota mil. Falei que ia no Luau. Falei que ia. Aí eu com o Nicocinho pendurado lá, ó. Eu fico bonito de óculos escuros, filho. Hã? Nem parece que sou eu. Ficou bonito a foto, ficou? É. É. Olha o pastorzão lá atrás, ó. Não, que ele é o locutor. O pastor estava do lado de cá. E eu entrei na resenha lá. Beijo para a turma do Luau aí, viu? Fui recebido assim, ó. Braços abertos. Top demais. Próxima. Boa tarde, Nico. Minha filha Laura completou três mesinhos de vida no sábado. Mamãe e papai te amam muito, princesinha. Você e sua equipe são nota mil. Sou o Daniel do bairro Joaquim Pedrosa Teoflotone. A Dani. Beijo. Olha que gracinha. Ah, isso é a ternura, né? Seu neném na escola? Maio. Ah, então o nome ali já era da próxima final, né? Próxima. Boa tarde, Nico. Feliz ano novo para você e toda a sua equipe. Gostaria de te pedir um balanço aí para mim. Toda hora eu nisso. Feliz ano novo. Até que dia que pode desejar feliz ano novo, hein? Até dia 31? Até 31 de dezembro? Até que dia, diretor? Pesquisa para mim. Até que... Até que dia pode desejar feliz ano novo? Me vê essa dúvida aqui. Aí o Nis. Balanço. Que feliz Natal. Balanço, eu nisso. É. Seu programa já começou ótimo. Todos nós interagindo com as notícias da região e do país inteiro. Parabéns a todos vocês. Do Balanço Geral. Obrigado. Beijos. É. Só Deus para ter misericórdia. Próxima. Boa tarde, Nico. Você anota mil. Meu nome é Alexandre Xandão. Manda um abraço para todos os moradores do bairro Vitória. Alô, Xandão. Tamo junto, Xandão. Um abraço para todos do Vitória aí. Próxima. Olha. Boa tarde, Nico. Parabéns para minha cunhada. Ela mora em Rio Branco. Rio Branco é no Acre, será? Ó. Que Deus abençoe a vida dela. Muita saúde. O nome dela é Stephanie. Beijo para ela. Olha. Está lá no Rio Branco, é no Acre. Isso é longe, hein? Próxima. É longe. Boa tarde, Nico. Sou Mira de São Jacinto. Manda um abraço para o meu neto David, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns para o David. Tamo junto, David. Parabéns para você. Em nome da vovó, né? Chamada lá em São Jacinto de Mirinha. Olha ela aí, ó. Daqui a pouco tem mais.